Música Oi você, eu sou a Fabi E depois de mais de um ano infornado em casa Hoje eu vim dar um rolezinho pelo centro de São Paulo Bora lá? Começando o nosso rolezinho de hoje aqui pela Galeria do Rock De nome oficial centro comercial Grandes Galerias A Galeria do Rock foi inaugurada em 1963 E agora pouco mais de um ano depois do início da pandemia Com algumas lojas ainda fechadas O comércio daqui tem grandes expectativas Já que nessas últimas Olimpíadas de Tóquio Foi adicionado o esporte e skate E aqui é o melhor lugar de São Paulo Pra você comprar suas pecinhas Foi aqui que eu comprei os meus shapes Os meus truques, as minhas rodinhas Então, vale a pena dar uma olhada E deu pra ver que nem só de rock vira essa galeria, né? Passando pelo Teatro Municipal Uma parte aqui de baixo que muita gente não conhece É a Praça Ramos de Azevedo Antigamente, nessa parte aqui de baixo Ficava a Escola Municipal de Bailados Onde eu me formei em 2002 O Ayangabaú está fechado pra reformas Desde a metade de 2019 E agora está sendo reaberto aos poucos Então, bora ver como é que está esse piso pro skate Importante a parede de baixo E aí Essa aqui é a área onde ficam a maior parte dos skatistas treinando suas manobras Durante a semana é um pouco mais tranquilo Mas fiquei sabendo que de fim de semana o movimento é bem maior E é isso, eu particularmente gostei bastante Tenho muitas pretensões de voltar aqui mais vezes E espero que vocês tenham gostado Um beijo e até a próxima Tchau Tchau Tchau